E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, um pouquinho sumido esses dias aí, tô de férias, então tô meio que viajando e gravando os vídeos sempre que sobra um tempinho que eu volto aqui pra casa, das viagens e tudo mais, inclusive amanhã tô viajando de novo. Pois bem, hoje nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre aquele leak da Nvidia versão 2.0, sim, recentemente né, acho que tem uns dois meses mais ou menos, eu trouxe pra vocês aqui no canal o que talvez seja o maior leak possível já da história dos videogames em termos de quantidade de jogos que vazou, né, quantidade de informações gerais e o mais bizarro de tudo isso é que o leak foi confirmado pela própria Nvidia, só que é claro, eles disseram que são apenas jogos especulativos e tudo mais, né, que não são jogos reais. Se você não viu esse vídeo eu vou deixar passando no card aí pra vocês, vale a pena dar uma conferida, tem muita coisa coisa mais interessante, eu mostrei inclusive o processo que o cara fez pra conseguir chegar na base de dados da Nvidia, processo assim passo a passo mesmo, tá, e agora conseguiram algumas informações adicionais e eu diria que muitas delas fazem bastante sentido, tá, então vou trazer aqui pra vocês, é claro, trate tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje como um rumor até que as datas né, e o tempo vai passando aí e pode se provar como real ou apenas mais um rumor de internet, mas é claro quando a gente for passando por, por, pelos dados que eu vou mostrar pra vocês, acho que vocês já vão ter uma noção se faz sentido ou não, beleza? Se puder meu amigo, não esquece, no decorrer do vídeo, deixar sua avaliação, comentário, sua especulação também, né, o que que você acredita ou desacredita aí, vamos fazer aquele bate-papo, tá, se quiser acompanhar o meu canal lá no Twitch, procura por LapsTV, e caso queira apoiar a continuidade do trabalho desse canal, sempre que for fazer uma comprinha lá na Amazon, vem aqui no canal, vem na descrição, sempre deixo algumas recomendações, entrando lá na loja, por um dos meus links, se você comprar qualquer produto, você apoia o meu trabalho, beleza? Agora então, bora falar um pouquinho aí desse leak 2.0. Seguinte, meus amigos, quem vazou isso foi uma conta no Twitter, Okami Games, basicamente com algumas datas agora dos jogos que estavam lá listados, né, vale a pena lembrar pra vocês que entre esses jogos aí, a gente tinha, por exemplo, o GTA Trilogy, isso no leak inicial, tá, e nessa época o GTA Trilogy ainda não havia sido anunciado de forma oficial, coisa que recentemente aconteceu. Outro jogo que tinha a imagem lá estampada, como ela foi anunciada oficialmente, posteriormente, né, no mês passado, o God of War, que foi confirmado para o PC, já estava listado, aí já tinha sido listado por esse cara que conseguiu invadir a database, tava lá bonitinho o God of War para PC, meus amigos, né, tem também, se eu não me engano, se eu não me engano, Kingdom Hearts 4, entre outras coisas. E, e bem, vamos lá, deixa eu falar aqui pra vocês o que que a gente já tem em termos de jogos aí listados, tá? Passando aqui, tá? Passando aqui, vamos começar por dezembro, aqui, ó, vamos passando que aí a gente vai comentando detalhadamente. Então, pra dezembro de 2021, essa database lá, né, do GeForce Now, que vazou, já teria um jogo não anunciado da Square Enix, um card game, inclusive, acho que a gente teve alguma coisa de um card game aí, recente, lá na Tokyo Game Show, se eu não me engano, ou não? Então, né, lembrando que agora no final do ano, a gente tem o Game Awards, que normalmente faz o anúncio de alguns jogos novos, né, ganham datas e tudo mais, então algumas coisas podem, de fato, serem anunciadas ainda agora, no finalzinho do ano, então vamos ficar de olho aí para o Game Awards, pode ser que algumas dessas datas desse leak se confirmem, ou não, né, ou façam o leak perder força, digamos assim. Então, a gente tem esse jogo não anunciado da Square Enix listado para o início de dezembro. Em janeiro, a gente teria o jogo Blue Protocol, da Bandai Nanko, e também Gundam Evolution listado. Eu sei que a Bandai, ela gosta de lançar jogos aí nesse inicio de ano, normalmente, inclusive, o Elder Ring ia ser lançado em janeiro, se eu não me engano, né, e ele foi aí adiado para fevereiro. Eu chuto que ele foi adiado para fevereiro por conta do God of War, que vai ser lançado em janeiro no PC, tá, mas isso aí é especulação minha apenas. Fevereiro, a gente tem aí o Uncharted Legacy of Thieves, da Playstation, que estaria chegando. Aí, aqui, totalmente especulativo, né, Ghost of Tsushima chegando para a PC, o que vocês acham disso aí? Eu acho muito cedo para lançar Ghost of Tsushima no PC, visto que a gente não vai ter uma continuação do Ghost of Tsushima, já acharia a Sony dando, sei lá, né, lançando seus jogos exclusivos mais uma vez para a PC. Complicado, complicado. Complicado, vamos ter que aguardar. Se isso acontecer, esse leak ganha muita força, muita força mesmo. Batman Arkham Insurgency listado para fevereiro de 2022. Eu estou um pouquinho por fora. Se vocês souberem desse Batman aí, questão de data, comentem aí, deixem aí nos comentários. Eu estou meio por fora, tá? Depois, temos em março de 2022, aqui, ó, Death Stranding, Director's Cut, acho que chegaria para PC, né? Ganharia a versão de PC. Aí, de certa forma, um relançamento. Então, seria ali no início de março de 2022. Project GG, da Platinum Games, não sei que jogo é esse, talvez, será que é um jogo não anunciado? Aí, listado para março de 2022. Resident Evil UltiBreak, é outro jogo que até então eu desconheço. Eu sei que estava rolando uns rumores, né, de um Resident Evil exclusivo para a Nintendo Switch, que até então não ganhou nada oficial, né? Tinha um leak, inclusive vazamento, né? Aqueles leaks da Capcom que rolaram. Diziam que teria um Resident Evil exclusivo de Nintendo Switch. Será que é esse UltiBreak aqui? Até então. Não temos nada, uma coisa é fato. A Capcom adora lançar Resident Evil todo no início de ano, certo? É uma data que a empresa gosta de utilizar para os lançamentos de Resident Evil e sempre tem alguma coisinha de Resident Evil saindo. Normalmente, março de 2022, até o final de março, é o fechamento do ano fiscal. Então, é uma data boa, tá? Babylon's Fall da Platinum Games, listado também para março de 2022. Por enquanto, até onde eu sei, ele não ganhou data, então, não fica de olho. Se ganhou data e eu estou falando besteira, pode deixar aí nos comentários, tá? Outro leak aqui diz que em abril a Playstation lançaria o Returnal para a PC, o que eu não acho improvável. Por quê? Porque Returnal é um jogo extremamente nichado, né? Eu acho que ele, apesar de ser exclusivo, vai vender muito pouco na Playstation por conta do nicho mesmo que ele escolheu. É um jogo roguelike e tal. Eu acho que ele abocanharia um público interessante com esse lançamento do PC. Não acho que prejudicaria em nada o Playstation, sendo sincero. Ninguém vai comprar um Playstation 5 só por conta de Returnal, tá? Não é um, digamos assim, um console seller, né? Então, eu acho que não faria diferença o Returnal chegar no PC se ele chegar em 30 de abril. Mais uma vez, esse leak ganharia força pra caramba, né? Maio de 2022. Chegaria o Sackboy, que aí eu já acho meio... Também, também, de certa forma, cai no caso do Returnal, certo? Não acho que ninguém compraria um Playstation 5 por conta de Sackboy. Não acho que é um System Seller também, né? Só que, putz, tem pouquíssimo tempo também de lançado no PS5, né? Seria um indício de que a Sony cada vez vai estar reduzindo o tempo dela aí de lançamento dos jogos do PS5. Eu acho, né? Enfim, vamos ver. Esse Presidente da Sony aí, ele tá meio nessa pegada aí de PC, né? A gente teve até a criação daquela marca Playstation PC. Esse Helldiver estou totalmente por fora, mas está listado aí nessa lista para maio de 2022. Em junho, teríamos aí Dragon Age 4, da Electronic Arts, BioWare, né? Teria o Headfall, também da Arkane Austin. O grande aí mesmo seria o Dragon Age 4, né? Acho que o último jogo lançado da BioWare foi o Flop. Um dos maiores Flops da geração, o Anthem, né? Seria interessante, vamos ficar de olho nesse Dragon Age aí, junho, uma data interessante ali, mais ou menos na época da E3, né? Tá aí, um jogo que eu acho que muita gente tá no hype, está aguardando. Agosto de 2022, teríamos um novo jogo de estratégia da Square Enix, o que pode ser bem verdade, já que a Square Enix tá nessa pegada, lançando alguns jogos táticos, né? Tem até um jogo para Switch, se eu não me engano, é o Triangle Strategy. Basicamente, que tá chegando... Não lembro a data exata, mas eu sei que ela tá nessa pegada de lançar alguns jogos menores, né? De menor orçamento, tanto RPG mais simples, quanto jogos estratégicos, estilo Final Fantasy Tactics, etc. Vamos ficar de olho. Forza Motorsport, quase sempre costuma ter Forza, né? Alguns falam que Forza é jogo anual, normalmente ele é alterno entre o Forza Horizon, que acabou de chegar, e alterna com Forza Motorsport. Pode ser que se concretize, seria para agosto do ano que vem. Vou ficar de olho aí também. Depois de setembro, teríamos Horizon Forbidden West. Será que para PC? Acho muito improvável. Pelo menos do que eu entendo, a estratégia da Sony é lançar os jogos de PlayStation 5, digamos assim, com um intervalo maior, né? Com um intervalo maior aí. Entre eles, ou quando tem alguma sequência, manter aquele jogo lá exclusivo do PlayStation, para a galera que é do PC, comprar o PlayStation. Isso não faz sentido você ter um PlayStation 5, concorda? Então, acho improvável isso aqui. Se isso aqui confirmar... Bom, para mim, a Sony está dando um tiro no pé, e o leak é mais real do que nunca. Porque não daria nem um ano, e o Horizon Forbidden West já estaria no PC, segundo essa lista aqui. Outubro, teríamos o Real Blade aí também, né? Cotado para setembro, no caso. Basicamente é isso. Outubro, teríamos Ratchet & Clank para PC. Aí, da Insomniac Games. Jogos de PlayStation 5 no PC, segundo esse leak aqui, comendo solto, e você cada vez menos precisando de PS5. Verdade seja dita. Novembro de 2022, o que eu achei bem estranho, né? Bem estranho. Resident Evil 4 chegando em novembro. Normalmente, a Capcom gosta de lançar Resident Evil no início do ano. Seria uma exceção? Talvez. Resident Evil 4 é um jogo extremamente popular. Eu acho que não afetaria tanto as vendas dele, independente do mês escolhido. Porque realmente é um jogo que tem muitos fãs. Mas, final de ano, a gente sabe que é sempre aquela data que lança COD, que lança FIFA. Que a galera já compromete os dinheiros com esse tipo de jogo, né? Tem uma fanbase enorme aí. Os jogadorzinhos de FIFA, de COD, coisa e tal. Tanto é que a gente acabou de ter o lançamento do Call of Duty Vanguard, né? Então, muitas empresas escolhem não lançar jogos nessa época aí do ano. Que normalmente estão esses jogos que vendem muito, né? Que a galera já gasta aquela grana. Segundo o Leak também, Starfield, será? Novembro de 2022, já? Junto com o Gears, seis, dois jogos no mesmo mês? Eu acho meio pesado você lançar dois jogos que agora são exclusivos Microsoft, o Gears e o Starfield no mesmo mês. Mas, vai que tem esse novo jogo da Monolith. E se eu não me engano, o Monolith vai revelar um novo jogo dela agora no The Game Awards. Vamos ficar de olho. Pode ser esse Code Name Legacy aí, tá? Pode ser. E se for isso mesmo? Em teoria, esse jogo está previsto para novembro de 2022. Vamos aguardar. Path of Exile, eu sei que tem muitos fãs, tá? Teria um Path of Exile 2 aí para novembro do ano que vem? Será, meus amigos? Sei que tem muita gente que curte. O que mais? Dezembro de 2022, teríamos o Overwatch 2, Tecno 8, Relic, Avovade, que aí é exclusivo Xbox e PC, né? Basicamente, exclusivo Microsoft, janeiro de 2023. A gente teria o Pragmatic, que é o Pragmata da Capcom. Street Fighter 6. O que eu acho estranho isso aqui, cara, é a Capcom lançar esse tanto de jogo em janeiro do mesmo ano. Será que não é muito jogo tudo junto assim, né? Uma coisa é fato, Capcom adora lançar jogos no primeiro semestre, tá? Isso é fato. São públicos de bem distintos. Digamos, Street Fighter 6 é um público diferente de Pragmata. Dragons Dogma 2 é um público distinto de Street Fighter 6. Mas será que faz sentido lançar todos esses jogos no mesmo mês? Enfim, fica aí, né? Tá aqui a lista, Dragons Dogma 2, eu acho que é real, tá? E me parece uma boa data, sim, para lançar um jogo. Janeiro é uma ótima data para lançar um Dragons Dogma 2, na minha opinião. Pragmata é um jogo, franquia nova da Capcom. Street Fighter 6, janeiro? Se eu não me engano, se eu não me engano, o último Street Fighter, Street Fighter 5, posso até dar uma googlada aqui, Street Fighter 5 Release Date, para ver quando é que ele foi lançado. Ah, é o 16 de fevereiro. Então, normalmente, Capcom é isso, início de ano, janeiro, fevereiro, março, é as principais datas aí da Capcom lançar seus jogos, tá? É, maio de 2023, aliás, abril de 2023, a gente teria Mortal Kombat 12. Maio de 2023 é especulado Black Meat Wokan, o jogo no macaco. E, pasmem, meus amigos, dia 1º, tá listado para 1º de julho de 2023, Monster Hunter 6, né? Que seria a sequência do Monster Hunter Road aí, que a gente veria. Para mim, essa data aqui faz muito sentido, por quê? Porque a gente vai ter o Monster Hunter Rise Sunbreak, segundo semestre do ano que vem. Para mim, ficaria muito apertado você lançar em janeiro de 2023 já o Monster Hunter 6. Eu acho que prejudicaria as vendas ainda do Monster Hunter Rise Sunbreak, tá? Então, eu acho que o espaçamento aí, normalmente, de no mínimo uns 9 meses, se pá quase um ano, tá, meus amigos? Para mim, faz muito sentido essa data do Monster Hunter 6 aqui, viu? Que está nessa database. Que, para mim, fortalece ainda mais esse leak. Monster Hunter 6, codenome aí da continuação da franquia principal, digamos assim, do time principal listado ali para essa data. O que vocês acham aí, meus amigos? Para mim, bate muito, tá? E aí, tem mais alguns joguinhos aí. Project Cobat, Everwild. Acho que eu encerro aqui, basicamente, Fable 4 em outubro de 2023. Kingdom Hearts 4, setembro de 2023. Basicamente, acho que daqui para frente é jogos menores, tá? Então, essa é a lista. Essa é a lista. O que vocês me dizem? Faz ou não faz muito sentido essas datas, meus amigos? Para mim, faz sentido demais. Para mim, não foi um mero vazamento de supostos games ou games especulativos, tá? Medida que o tempo for passando, é claro, essa lista vai ganhar mais força ou vai perder força. E a gente vai comentando sobre isso aqui. Mas, do que vimos, boa parte dos vazamentos, pelo menos referentes a Capcom, se cumpriram. E a gente teve aí o GTA Trilogy, que já se cumpriu. O God of War no PC, que se cumpriu. E a Sony cada vez trazendo mais jogos para PC. Para mim, essa lista faz sentido, sim. Tá? Essa é a minha opinião. Deixa aí a opinião de vocês. Aquele like aí também, que ajuda demais. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal. E é isso. Vou trazendo aí para vocês outros vídeos. Fiquem ligados no canal. Então, vou ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!